Música O Senhor é vestido de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier, ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mas 120 anos ficaram Quando de repente ouve-se o som E nos rádio cantos o vento sobrou Vem fogo, lavarela de fogo Vem fogo, lavarela de fogo De volta sobe em cada um de nós De volta sobe em cada um de nós Vem fogo, lavarela de fogo Vem fogo, lavarela de fogo De volta sobe em cada um de nós De volta sobe em cada um de nós Uns desistiram, voltaram pra casa Mas 120 anos ficaram Quando de repente ouve-se o som E nos rádio cantos o vento sobrou Vem fogo, lavarela de fogo Vem fogo, lavarela de fogo Vem fogo, lavarela de fogo De volta sobe em cada um de nós Vem fogo, lavarela de fogo Vem fogo, lavarela de fogo Vem fogo, lavarela de fogo Aqui estamos, aqui estamos, aqui estamos, aqui estamos, aqui estamos Vem fogo, lavarela de fogo Vem fogo, lavarela de fogo Encontro a parede de todos, que conta sobre cada um de nós, que conta sobre cada um de nós.